olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu vou apresentar a edição número 313 de agosto de 1986 aqui ó aqui tá marcando o ano 26 mas na verdade ano 27 né porque no mês de agosto a quatro rodas comemora mais um ano 313 aqui ó a quatro rodas completando 26 anos em agosto né é nenhuma menção aqui aniversário da revista por enquanto especial suplemento viagem turismo mercado de automóveis apresentamento final do vídeo austria doces encantos divina atirol os novos carros da ford vagen autolatina né segredo gol gt mais veloz teste inédito de escapamentos testes caramba viagem super fit 86 contra fit 76 novos corte tudo que mudou na linha 87 os cortes xr3 e vamos lá seguindo com o projeto aqui de eternizar mais umas páginas da nossa querida revista em quatro rodas aqui no youtube caderno são paulo todas as artes de doembu aqui ó caderno são paulo com dicas gastronômicas e culturais aqui na cidade de são paulo no estado né sempre muito legal acessórios serviços o mundo dos carros com papel e papelão paulo que é um e um estandarte 1907 carro seria de luxo à esquerda e o austin 722 e a luz aqui não tá ajudando esculpidos em papel e papelão com rodas de palitos olha que interessante para gente que gosta de miniaturas papel sulfite papelão paixão e paciência com essa receita um paulistano que ambos carros constrói belas miniaturas de modelos do passado sensacional lindo mesmo trabalho dele usando apenas tesouro e lixa de unha ele constrói desde o popular mamãe de me leva até o sofisticado mencer racer bolt 1903 olha que lindo e óleo com a mamãe me leva o carto leitor de josé carlos marão freelance agosto de 86 ano 26 na verdade ano 27 opinião do leitor e do contato com a arte nasce um rodão porque que eu falo aqui deus que alguém me critica é francisco mas na revista tá ano 26 e colocou no vídeo ano 27 a quatro rodas quem acompanha os vídeos desde 1960 chega no mês de agosto ela muda o ano ela sobe o ano porque agosto é o mês de aniversário então esse mês de agosto ele tá entrando no ano 27 da revista é até a edição de julho foi a última edição a décima segunda do ano 26 então o ano 27 vai até julho de 87 agosto de 87 já é ano 28 entendeu é só que meados dos anos 80 eles mudaram tiraram o mês aqui da na da capa eles fizeram umas coisas que não dá para entender que é muito importante ter o mês na capa eles tiraram não sei se é para confundir os leitores nas bancas né para aumentar o número de vendas de revista o cara comprar enganado porque um mês só vim aqui dentro né depois do depois de um tempo que fizeram toda essa bagunça voltou até o mês aqui na capa né mas assim é e essa questão do ano eles fizeram uma confusão lá na frente eles vão mudar vão voltar a fórmula de mudar o mês o ano na o ano no mês de agosto enfim então isso nunca foi uma coisa muito bem definido dentro da quatro rodas eu acho que o estagiário que o que que dita essa parte da revista sempre faz umas bagunças né mas enfim deve ter alguma explicação eu tô brincando na questão está já deve ter alguma explicação na qual eu não sei mas é uma curva não deixa de ser uma curiosidade da revista parabéns rodão a equipe da revista quatro rodas quer cumprimentá-lo pela inauguração de sua nova loja modelo olha que legal fazendo propaganda agradecimento ao merchan né olha que linda isso aqui em chevalé a melhor marca flagrante da turma de engenharia de 86 e seu para ninguém bem legal né a d20 linda demais e esse é um novo conceito em caminhão cabine duplas linda essa propaganda do santana os cinco lugares mais sofisticados do brasil a direção que é o câmbio automático interessante o carro antigo o ford vagn os carros da grande união antes mesmo da formalização do acordo da de cooperação entre as duas empresas engenheiros da volkswagen já estiveram na pista de provas da ford de onde saíram com chassi do escort na prática já começou a troca de experiência vire a página e sabe quais podem ser os primeiros frutos dessa união a auto latina nascendo né aqui aparaty é o fusca sai de linha a para o seu lugar a vox para o bairro agora com motor e câmbio ford a a ford ganha o escort ganha alguns equipamentos da dado do gol daí da seu verona derivado também do apolo ou vice-versa da seu na ford versalhes derivado do santana era o mesmo carro né muito interessante mesmo a fusão que eles fizeram e eu conheci a fábrica da auto latina lá em pacheco argentina bem interessante hoje as fábricas a ford de avocos foram divididos de um lado sai a maroc do outro lado sai arranja na linha de produção muito interessante essa fábrica lá na argentina o escort 87 um novo carro mudou o visual a mecânica da linha de escort novos para choques novo painel suspensão recalibrada a última geração dos motores e max compõe o novo carro mais bonito e mais forte é bem legal esse quartinho xr3 muito lindinho é bem legal mesmo o xr3 foi o que mais saiu ganhando o desempenho conforto até no consumo o standard mais uma boa caravan com inúmeros opcionais porém ainda mais barata que o comodoro essa caravan mostrou ser capaz de resolver com conforto até com status o problema da família bem legal né a caravan linda demais olha que lindo fit 147 desafio de desafio de uma década olha o primeirinho modelo e o último aqui aqui fica a frente do espaço né 10 anos após deixar linha de montagem primeiro fit 147 da fábrica de série no Brasil foi levado por quatro rodas para enfrentar o fit 147 modelo 86 no histórico teste comparativo a relíquia resistiu bravamente olha que belezinha que o número um do museu da fiat sensacional isso né é bem legal poucas diferenças né que sonho poder ter um carrinho desse banco de tecido com escoço de cabeça o interior do primeiro 147 mais espaço pouco luxo bem legal né a história de uma que é uma relíquia devor que a plaqueta dele que legal qual que é o número da plaqueta 0000001 que história linda 147 a que legal que legal tomara que a fit tenha esse carrinho em seu museu ainda que história linda que legal mesmo eu fico muito feliz de ver os carrinhos assim é uma boa dica para o Walter júnior falar do 147 mostrar essa plaqueta do 001 esse esse teste aí Walter uma boa opção de vídeo para o seu canal voyage super de 0 a 100 11.38 segundos caro personalizado esse voyage foi um dos carros nacionais nacionais mais rápidos já testados por quatro rodas só precisaria ser mais estável e olha o painelzinho quadradinho de dano vou agir muito bonitinho né os turbos uma nova geração europeia Citroën Saab volvo Renault Audi Lancer treina turbo e ainda alguns problemas a resolver mais desempenho consumo melhoraram muito nesses modelos de teste comparativo da revista alemã automotor on sport olha o Volvo que lindo turbos europeus que matéria sensacional barulhos como acabar com eles boas dicas né e vários grilos do carro que incomodam muito o Gol GT 87 com motor ainda mais potente a principal preocupação da Volkswagen foi melhorar a dinâmica do novo Gol GT o carro pode ganhar também um motor 1.8 com cabeçote de 16 válvulas olha aqui ficou exatamente isso aqui a frente com essas faróis essa lanterna traseira né esses segredos aqui nem meu amigo William do canal Altelino melhor canal de leitura de revista do YouTube é do Altelino entrem e procure um canal deles e vocês não vão se arrepender especialista em panorama em Corsa e ficou lindo esse Gol né cara esse esse modelo é bem legal depois de que teve GTS teve GTI escapamentos para que você saiba exatamente como o seu carro reage a instalação de escapamento esportivo testamos os cinco mais vendidos no mercado e também um coletor especial veja o resultado se realmente eles valem a pena considerando o desempenho em consumo e nível de barulho sensacional bem legal tudo no uso em ruídos nas grandes cidades brasileiras o barulho do trânsito está afetando a saúde de todos e não tem controle bem legal né Grand Prix concurso Grand Prix aditivo criança em perigo todos os dias de mais de manhã e a tarde milhões de escolares em todo o Brasil corre um enorme risco vão e voltem ônibus e peruas mal conservados sujos sem seguranças e perigosos terá um cinto de que estava amarrado bujão de gás botijão de gás aqui no Fusca Nossa Senhora nos dias de hoje seriam extremamente proibido né e a Chica calotas calotas eu não sou muito fã de calotas não mas tem algumas calotas que são marcantes né aqui ó que lindo ó nesse aqui do xr3 esse aqui do Monza que legal do Gol do do Voyage do Passat né umas calotas são bem legal esse aqui também do Pará da Paraty do Voyage muito legal do Opala bem bacana Bocaina com muito prazer Serra da Bocaina que linda essa propaganda né Ford xr3 87 pura emoção novo por dentro e por fora lindo demais lindo 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 mesmo essa foto foi incrível né eu amo essas propagandas dos anos 80 são sensacional os carros ajudam muito também né Áustria olha que lindo belos palácios deliciosos cafés ao ar livre e quinta das noites de chato e charme irresistível de Viena se eu tivesse dinheiro queria muito conhecer a Europa toda sou muito fã sou fã sem conhecer olha que legal Alemanha ocidental Hungria Eslováquia os top colorado até Piquet reclama da Winners desde o GP do Canadá o brasileiro Nelson Piquet começou a comentar com amigos a estranha série de erros e descasos dos mecânicos da equipe Winners um mês depois do final do GP na Inglaterra Piquet deixou a diplomacia de lado e admitiu que já comentava nos box a força da Ulises está concentrada no inglês na de Almancia Piquet sempre polêmico na Inglaterra Piquet nos abafou agora eu sei que minha escuderia a duas equipes rachou o dividiu entre na de Almancia e pequena na Winners GP da Itália GP de Portugal Indy corrida contra o azar volta do Corvette conversível olha que lindo escolhido como um peixe e carne de Indianópolis neste ano o novo Corvette foi testado pelo piloto Raul Boésio para quatro rodas seu motor V8 de 5.7 litros leva o carro a 246 km por hora com economia e muito conforto sensacional muito lindo né fórmula 2 como não se faz uma corrida ídolos do rock boxe tapetes binja aqui ó mais uma linda edição para-choque as frases de para-choque mais uma linda edição apresentada vou apresentar aqui mercado de automóveis de agosto de 86 produção e vendas carros usados São Paulo carros usados Rio de Janeiro carros novos viagem e turismo aqui ó índias trilhos da emoção almanac abril 86 amazona onde o mundo começa todo dia london london índia baby boy uma experiência de vida índia super interessante não tem vontade de conhecer esse lugar também guia viagem turismo ganhando força uma vez mais matéria imagino que na época deve ter feito bastante sucesso né bem interessante ó e ele é um suplemento de mais de uma revista ele é dessa revista 4 rodas aqui ó suplemento da 4 rodas de 13x13 não pode ser vendido separadamente mas ele também era suplemento da revista Cláudia de outras edições né só que é engraçado esse aqui só vem que suplemento 4 rodas né interessante tá aí pessoal se gostaram do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me siga também no instagram arroba garage do Chico até a próxima edição valeu